A genética bovina não é uma novidade entre os criadores que investem em sêmen dos melhores reprodutores para gerar melhores resultados com o rebanho. Nós viemos até a agropecuária CFM no interior paulista para entender como funciona o melhoramento genético da raça Nelore. A fazenda São Francisco é referência em genética Nelore. A raça indiana de pele preta e pelagem branca é bem resistente ao calor. A raça representa quase 80% da produção de carne brasileira. Os animais são criados a pasto e em 15 meses atingem cerca de 330 quilos. Sempre priorizando a seleção a pasto, que a gente acredita que é aquilo que está mais adequado à realidade do Brasil. De uma forma simples, mas muito constante e bem direcionada, a gente seleciona os animais. A gente faz avaliações dos animais desde o nascimento até o sobriano, que é o caso desse grupo de animais que está aqui. Entre os criadores, a procura é grande. Entre agosto e novembro do ano passado, foram comercializados 1.387 touros, que seguiram para 15 estados. Desde o início do programa de seleção, já são mais de 42 mil touros vendidos, a maioria em leilões. Todos os reprodutores vêm com o Certificado Especial de Identificação e Produção, o SEIP, que garante a comercialização de 30% dos melhores machos de cada safra. Parte do trabalho é feito na fazenda quando os animais chegam nessa etapa, que é a fase de sobriano, as informações são coletadas, enviadas para a USP. Hoje a gente está nesse momento, as avaliações, os dados estão com a USP, eles estão rodando a avaliação genética. Em breve a gente recebe esse resultado, aí sim, a gente sabe realmente quais são os animais que despontaram na avaliação. Além de touros, também é vendido o SEMEN. As doses são coletadas por uma empresa parceira, que segue rigorosos padrões para que haja o mínimo de manipulação nas doses. Elas são congeladas a menos de 196 graus, conservando todas as características genéticas. Uma dose de um bom reprodutor sai, em média, 30 reais. Por safra, cerca de 20 touros ficam na Central de Inseminação Artificial. É onde a gente faz toda a bateria de exames que são exigidos pelo mapa, principalmente para identificar doenças que podem ser transmitidas através do SEMEN. Então a gente faz uma bateria de exames, a partir do momento que esse touro está apto a congelamento de SEMEN, a gente desce ele para o rebanho de produção. Isso demora em cerca de 35 a 40 dias. A partir do momento que ele está no nosso rebanho de produção, ele vai coletar SEMEN duas vezes por semana. Quem coleta na segunda-feira coleta novamente na quinta, quem coleta na terça coleta novamente na sexta. O gado fica no pasto para se adaptar às diferentes regiões do Brasil e o pasto interfere menos na nutrição. O programa de melhoramento genético conta com avaliação visual que leva em consideração estrutura de carcaça, precocidade e musculosidade. São animais aí que vão agregar bastante peso ao sobreano, que também são bons em carcaça, bons em precocidade sexual, eles tendem a ficar. Mas de maneira geral, como primeiro lugar, é difícil eles ficarem aí mais do que dois ou três anos, porque tem uma renovação bem rápida. No próximo episódio, desembarcamos em Minas Gerais para conhecer uma fazenda referência em melhoramento das raças Angus, Bramão e Cimental para a carne.